e aí pessoal tudo bem com vocês bem vindos a mais um vídeo do canal e hoje quero mostrar para vocês como compartilhar a postagem do instagram como história então a gente vai estar fazendo um passo a passo aqui já abriu o aplicativo do instagram vou acessar aqui ó você vai clicar no seu ícone aqui do lado direito aqui inferior tá é e aqui pessoal vocês podem já tá seguindo a gente aqui no canal no instagram tá só seguir dominando meu smartphone beleza é e aqui o que você vai ter que fazer olha só você vai selecionar qual que é a foto ou vídeo que você deseja colocar por exemplo vou selecionar essa foto aqui tá bom com a fotinha mais antiga que eu tinha colocado beleza e logo em seguida pessoal vocês vão procurar pela essa opção aqui ó por essa opção que vocês vão clicar nesse terceiro ícone compartilhar e aqui vão selecionar adicionar publicação ao seu stories aqui você consegue redimensionar bem legal tá vendo olha só consegue colocar um filtro zinho aqui também coloquei aqui ó mando compartilhar no story e ele já vai falar eu vou pegar outra publicação minha aqui também para poder mostrar para vocês aqui a gente vai fazer o que selecionou aqui adicionar o story story só e a gente coloca aqui manda compartilhar manda concluir beleza agora a gente volta para cá e vamos ver como que ficou tá se foi mesmo olha cliquei aqui ó e ele já mostra aqui pra gente publicação tá mostrando essa primeira e essa segunda que a gente acabou de fazer beleza é isso aí espero que vocês tenham gostado desse vídeo se esse vídeo te ajudou deixe nos comentários valeu e até o próximo vídeo e aí